Nós saudamos a todos aqui na igreja, os que nos assistem através do Zoom, através do YouTube. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a estarem de joelhos para darmos início a este culto de louvor, de glorificação ao Senhor. Deus, clamamos o poder do sangue do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Clamamos, Senhor, pedindo a Ti libertação, graça, o renovo da comunhão com o Teu doce Espírito. Senhor, que nesta noite o nosso louvor possa chegar ao Teu trono de glória. Senhor, e que o Senhor possa operar os Teus atos de justiça no nosso meio. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados, irmãos. Nesta hora, o louvor de clamor. Corиком do Senhor Jesus, Amém. 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 Meu grande rei. O ar de ouro. Deus de cristal. Glória ao Deus. Santo Espírito. O ar de ouro. Deus de cristal. Glória ao Deus. Santo Espírito. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma palavra de glorificação ao Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Amém. 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 Tia, eu encontro Jesus me transforma ao céu Senhor, Te adoro Me achego a Ti Em Ti me abenço, Jesus Tu és a paz A fonte da vida Vem consorrer Tu és minha vida Jesus me transforma As mansões celestiais Minha vida Transporta de paz Me faz descansar Em Teu lindo jardim Em Teus filhos Te adoro Senhor Passei em Teus filhos Em Teu lindo jardim Jesus me transforma ao céu Enorme a minha força Se prago estou Em Te resumindo, Senhor Tu és minha paz Amor de minha vida Amor de minha vida Senhor, sou eu Senhor, sou eu Tu és minha vida Tu és minha paz Amor de minha vida Amor de minha vida Amor de minha vida Glórias a Deus Aleluia Vamos ter uma palavra De glorificação agora Por aqueles que estão nos assistindo Através do Zoom Glória a Deus Prestei conto, Senhor Que te venha com a tua presença Senhor Deus Senhor Deus Pela bênção de sermos De pertencermos a esta obra Senhor Deus Nós louvamos o Teu nome Pelo cuidado do Senhor Para com a tua igreja Para com o teu povo Glória a Deus Nós bendizemos o Teu nome Senhor Com glória e aleluia Em nome de Jesus Amém, Senhor As crianças vão estar ofertando O louvor ao Senhor Jesus voltará Nos buscar Para nos buscar Glória a Jesus Santo, Santo, Santo É o Teu nome, Senhor Jesus voltará Para me buscar O meu coração A ceia Por esse encontro Tão especial Onde toda lágrima Ele vai julgar A minha bandeira A minha bandeira Está a cessar E morreu na notícia Tão legal Por isso eu tomo Por isso eu tomo Paraná Paraná Vem, Senhor Jesus Paraná Vem, Senhor Jesus A Tua igreja de espera A Tua igreja de amor Vem, Senhor Vem, Senhor Jesus Paraná Paraná É um dito da igreja Paraná É uma forma de vida Paraná É o planeta É todo som-lo É a rejuvanta É um estado É a esperança da alma de vida Amor e seu clamor Amor e seu clamor Paraná é o rito da igreja Paraná é o rito da igreja Paraná é o rito da igreja Paraná é o despertar do sol É a esperança da alma de vida Paraná é o rito da igreja Paraná é o rito da igreja Paraná é o despertar do sol É a esperança da alma de vida Paraná E as crianças vão estar glorificando ao Senhor. Senhor Deus, sim, Santo Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado que eu tenho uma roupa. Obrigado que eu tenho muitas coisas que Jesus fez. E não Jesus amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, abençoa minha mamãe. Abençoa meu papai. Abençoa minha irmã. Abençoa eu. Obrigada por este dia. Glória a Deus. Obrigada que o Senhor derramou os seus olhos na cruz para nos salvar. Glória a Deus. Obrigada pelos pastores. Obrigada pela igreja. Obrigada pelas crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós nos juntem a liberdade também de estar glorificando ao Senhor. Glorificando ao Senhor. Senhor, nós glorificamos, Senhor. Nós glorificamos, Senhor. Por todo o Senhor fez por nós, Senhor. Sim, Santo Deus. Nós agradecemos por este dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Senhor, nós agradecemos porque um dia o Senhor enviou o seu Filho, um filho unigênito, para morrer na cruz por nós, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, porque nós não merecíamos, Senhor, que se enviasse o Filho, Senhor. Senhor, nós merecíamos o contrário, Senhor. Nós merecíamos, Senhor, estar nesse mundo, Senhor, nessas trevas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós glorificamos, Senhor, sem Jesus. Amém. Glorificamos, Senhor, sem Jesus por nós. Glorificamos, Senhor, morrer na cruz por nós. Amém. Glorificamos por todos os amigos. Amém, Senhor. Vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Em the presence. Amém. 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 Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em ti eu encontro. Vamos continuar a louvar, a glorificar ao Senhor com mais este louvor. Em ti eu encontro. É o último. Ah, ok. Amém. Desculpa, irmãos. Vamos repetir esse louvor, então. Reestabelecer a comunhão. Glória a Jesus. Amém. 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 que será a nossa meditação essa noite, que está no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 4, verso de número 7. Zacarias fica ali, vai a Mateus e volta um pouquinho, profeta Menores, está ali, bem próximo de Mateus. Zacarias, capítulo de número 4, verso de número 7. Amém. Está projetado também. A palavra do Senhor nos diz assim. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra. Com aclamações. Graça, graça a ela. Senhor, nós, mais uma vez, já chegamos diante do teu altar. Para suplicar de misericórdia e dizer, Senhor, que nós não somos nada. Por isso, Senhor, pedimos a presença do Senhor. Que nos ajude, Senhor, no desenvolver dessa mensagem. Que não venha palavras vãs, nossa, mas que o teu Espírito Santo revele o teu querer, fale aos nossos corações. Sabemos que nada somos, mas em ti, somos pedras preciosas. Por isso, nós apresentamos nossas vidas e a tua palavra diante do teu altar. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja queira-se assentar. Irmãos, o texto, ele nos afirma aqui, logo de início, a respeito de um monte grande. Quem és tu, monte grande? Todos nós, nós temos os obstáculos, né? A nossa vida. Temos nossas provas. Temos nossas lutas. Hoje, hoje, principalmente, temos um monte grande de massa. É isso? Eu ia falar grandíssimo. Que é essa pandemia que está assolando o mundo. Grande monte, monte muito grande para muitos. Muitos não conseguiam passar por esse monte. Mas nós temos nossos grandes montes também. Se aqui formos perguntar qual é o seu monte grande, companheiro, companheira, irmão, irmã, iremos enumerar vários. Não é isso? Voltando a essa pandemia, que eu não gosto de falar muito, porque está meio batido. Mas é o que está aqui, é os nossos olhos. Essa pandemia, ela veio, não importa a tua cor, teu sexo, não importa o grau de escolaridade, quanto dinheiro você tem no banco, não importa. Ela vem e te pega. Aí vem o lado físico. Se você tiver situações que possam complicar, ela agrava e pode vir levar até a morte. E nós vemos aqui que há um monte grande. Mas há um monte que é grande e ele é maior do que esse. Que é a pandemia. Qual seria esse, irmãos? O que seria esse monte grande? Esse monte grande é a morte. Como eu disse, mesma coisa. Podemos ter posses, ser influentes na sociedade. Podemos ter saúde. Uma hora, ela vai vir. Mais cedo, mais tarde, alguns com pouca idade. Outros já têm desfrutado dessa vida, bastantes anos, bastante anos de vida. Mas uma coisa é certa. Quando a nossa mãe, ela lá no hospital, dá a luz. Quando aquele bebezinho chora, só há uma certeza para ele. Que um dia ele vai morrer. Porque nós somos temporais nessa terra. E o monte grande, que é a morte, ela assola a muitos. Tem muitos que têm medo da morte. Eu creio que a grande maioria, que se eu perguntar quem quer morrer, ninguém quer morrer. Ninguém quer, eu não quero. Deixar minhas quatro belezuras lá na minha casa sozinha, negativo. Quero viver. Porque eu quero ver meus netos, eu quero desfrutar de uma vida saudável, com a minha família, com aqueles que eu amo. Mas o certo é que uma hora, essa hora vai chegar. Mas e aí? O que fazer? Aí a palavra continua dizendo. Pois diante de Zorobabel, serais uma campina. Opa! Então, o profeta diz aqui que esse monte grande, que é tenebroso, diante de Zorobabel, não é mais um monte grande. Vai virar uma campina. E aqui, irmãos, Zorobabel, nós conhecemos ele da Bíblia. E nós sabemos que Zorobabel, ele foi um homem muito influente em Israel. Zorobabel, um homem que era da tribo de Judá. Ele, Zorobabel, foi aquele que ajudou o povo no deserto, quando estava vindo da Babilônia. Foi um homem fundamental. Ele também foi aquele que ajudou a restaurar, a construir o templo de Salomão, quando ele foi destruído. Então, quando nós paramos para pensar, profeticamente, Zorobabel é tipo de uma pessoa que a gente conhece. Muito bem. Zorobabel é o tipo de Jesus. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que, nesse deserto dessa vida, ele nos ajuda. Ele nos auxilia. Ele segura nas nossas mãos. No momento mais difícil da nossa vida, a gente ouve a voz do seu Espírito Santo falar aos nossos corações. Ele é aquele que tem nos ajudado a cada dia caminhar, prosseguir, a romper as barreiras. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele foi aquele que restaurou o templo, a bênção do Senhor, nos nossos corações. Pela morte na cruz do Calvário, a bênção que nós oramos, nós vemos as nossas crianças orar, falando que elas não, não, é digna. O que é isso? E é verdade, nós não somos dignos, mas a prova é o Pai enviar seu Filho para morrer na cruz, para restaurar essa bênção nos nossos corações. E hoje nós glorificamos a Ele por essa bênção. Então nós vemos que a morte diante de Jesus, do sacrifício de Jesus, ela se torna uma campina. Ou seja, a morte de Jesus cravou a vitória da igreja. Porque não andamos mais para a morte, não caminhamos mais para a morte. Porque quando nós encontramos a Jesus, nós caminhamos para a vida. Porque Ele venceu a morte na cruz do Calvário. E a partir daí, a morte, esse monte grande, ele não existe mais. Ele vira uma campina. Os irmãos já viram uma campina? Dá muito em quadros, né? Esses quadros grandes, uma campina verdinha. Você olha assim, um horizonte infinito. É. Quando nós encontramos com Jesus, aquilo que nós vínhamos caminhando para a morte. A partir daí, nós caminhamos para a vida. Para a campina, eternidade. Porque é para lá que nós vamos. Para a eternidade. E esse monte grande não coloca mais medo. A igreja fiel do Senhor. Porque ela foi escravada. E eu gostaria de compartilhar, se eu pudesse aí, varão, colocar. Coríntios 15, 55. Aqui diz Paulo. Ele diz. Primeiro Coríntios 15, 55. Ele diz assim. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, uma pergunta. O que você tem feito com a sua vida? Como você tem levado ela? Eu quero que os irmãos... Varão, projeta Tiago. Olha o que Tiago diz a respeito da vida. Por isso que eu perguntei. O que você tem feito da sua vida, jovem? Temos vários jovens aqui hoje. O que você tem feito da sua vida? Porque o jovem é o seguinte. Ele acha que nunca vai morrer. Conforme ele vai ficando mais velhinho, ele vai vendo que o negócio é diferente. Mas enquanto está jovem, acha que não vai morrer. Não é isso? Olha o que Tiago diz a respeito dessa situação da vida. Tiago 4, 14. É isso? Olha o que Tiago diz. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? Aí ele faz essa pergunta. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? O que é a vida para você? É viver 15, 20, 40, 80, 90? Alguns, né? Um pouquinho mais. Vem ter pouco, 100. O que é a vossa vida? É viver 100 anos? 50? Olha o que ele diz. Aí ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde. Aí ele diz o seguinte. O que é a vossa vida? E ele diz. É um vapor que aparece por um pouco tempo e depois desvanece. Olha o que é a vida. É um vapor. Ele aparece e depois... Eu meditando nessa palavra, numa ocasião, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu gosto de cozinhar. E na minha cozinha de trabalho, eu tenho um forno a vapor. A gente chama de estima. Coloca lá os vegetais e ele é a vapor. Temos o nosso forno normal, convencional e a estima, o a vapor. E um dia de manhã, aquela coisa toda, nem estava pensando na mensagem, nem nada disso. Eu vou e coloco meu ingrediente lá, meu vegetal lá na estima. E coloco o forno para funcionar. Deu lá os seus cinco minutos. Abri a porta da estima e puxei. Meus irmãos, o que saiu de vapor dentro daquele negócio? Um vaporzão e eu falei, gente, não conseguia ver do outro lado. Eu falei, gente, porque tinha muita água e essa minha estima estava acumulando bastante água. Então quanto mais água acumula, mais vapor solta. E depois eu pensando, o Senhor me fez pensar, falou assim, é a vida. A vida é desse jeito. E quando eu olhei aquele fumaceiro, se eu contasse cinco segundos, já não tinha mais nenhuma fumaça. Porque o vapor tinha ido embora. Essa é a vida. Passageira. Passa um piscar de olhos. Um dia desse eu tive a minha filha, um dia desse ela completou 18. Passa muito rápido. O que você tem feito com a sua vida? Meu irmão, minha irmã, meu visitante, meus jovens. Ela é passageira. Se acaso, quero que todos aqui vivam até 120 anos. A morte bater em sua porta. O que você tem preparado? Para quem será? Temos um louvor, né? Se nessa noite, Deus pedir a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Será que esse monte grande, quando ele vier, você vai estar em Jesus? Queridos, firmes, para herdar a eternidade? Ou será que aqui ficará? Porque, queridos, como eu disse, ela vem para todos. Infelizmente, nós perdemos um jovem obreiro, numa das nossas igrejas aqui nos Estados Unidos. 21 anos, pregador da palavra, cheio de vida, cheio de esperança. Um belo dia foi se divertir no mar e ali sofreu um acidente. E esse acidente foi fatal. Tentaram fazer de tudo, mas infelizmente, ele veio a falecer. 21 anos. Aqui, na nossa porta. Cheio de vida, cheio de planos para o futuro. Mas, meus irmãos, sabe o que nos consola? É porque a palavra diz que o Senhor tem prazer. Na morte dos seus filhos. Então, nós sabemos que o corpo físico dele passou. Mas que ele está na glória com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos preparados, irmãos, para esse grande dia. Para esse encontro. Quem és tu, monte grande? Quem és tu, morte? Diante de Zorobabel. Diante de Jesus, morte. Quem você é? É nada. Porque a morte, a vitória foi cravada na cruz do Calvário. Mas, podemos viver mais tempo. A palavra continua dizendo, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Estávamos estudando agora, né, esses dias, domingo. A pedra preciosa. A escola bíblica dominical. Quem é a pedra preciosa? Jesus. Ele trará a pedra preciosa. Deus enviará o seu filho para vir para essa terra, buscar os seus remidos. Aqueles que não partiram com o Senhor, os que estiverem vivos, ele irá resgatar, puxar, levar para a eternidade. Porque ele trará a primeira pedra. Essa primeira pedra aqui tem várias traduções. Ela é uma pedra de esquina. Ela é a primeira pedra. Ela é... Como é que é? Pedra fundamental. Por quê? Porque... Pedra angular. Tem uma pedra viva, pedra de esquina, pedra angular. Tem um louvor que fala isso. É a primeira pedra. Essa pedra, ela se dava quando havia uma construção a ser feita. E essa pedra, ela era o sustento, era a base daquela construção. Ela vinha primeiro, fazia a base daquela construção. E toda a construção era feita, baseada, na base dessa pedra. Esse é o nosso Jesus. Aonde nossa confiança, o nosso amor, nossa dedicação, está nessa pedra. Que é o firme fundamento. A primeira. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que nos salvou. É aquele que nos dá a vitória. É aquele que nos levará para a eternidade. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor. E ele trará a primeira pedra com aclamação. Sabe o que é aclamação? É uma multidão gritando com alegria. Olha isso. E hoje nós podemos ver no lábio das nossas crianças. Eles gritar com alegria. Que nós não merecemos, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Porque nós somos o que somos. É porque o Senhor proveu para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A aclamação é a igreja fiel do Senhor. Dizer no seu coração. Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a base. A base da nossa vida. Ele é a base para a nossa vitória. E com a aclamação, nós como igreja. Nós proclamamos. Nós aclamamos. Que Jesus voltará. E como está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Há decisões a ser tomadas? Qual decisão? Está pensando em desistir? Não desista. Falta pouco. Falta um pouquinho de tempo. Não tome a decisão precipitada. Consulte ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor que nós servimos, Ele não é mudo. Ele fala. E Ele quer falar aos nossos corações essa noite. Que é um lugar para nós. Não aqui. Não ali. Pode ser o cemitério mais bonito que tem aqui nos Estados Unidos. Não é ali que Ele nos quer. Mas é ali que a gente vai ficar. Por um período. Se assim, nós passarmos essa vida para a outra. Mas Ele quer a nossa alma. Viva com Ele. Eternamente. Para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Graça. Graça a ela. Foi porque foi por sua graça. Voltando nas nossas crianças. Essas crianças hoje, meu coração não aguentou. Pela graça, meus queridos. Não somos nada. Somos ninguém. Mas pela graça do Senhor. Ele nos alcançou. Pelo amor dEle. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Aqueles que vieram do pecado. E aqueles que nasceram num lar evangélico. Ele te colocou ali pela sua graça. Porque você podia também estar no lamaçal do pecado. Sofrendo. Mas Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não porque merecíamos. Mas pela sua graça. Pelo seu amor. Inconfundível e incomparável. Incondicional. Porque Ele nos amou primeiro. Você não escolheu estar aqui. Ele é que te escolheu primeiro. Amém? Vamos cantar um louvor ao Senhor. Amém. 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 Ele voltará, imundos não acreditam, esses mais ficarão, sofrer-nos sempre é salvação. Ele pode voltar agora, ninguém sabe o dia nem a hora, Ele voltará, Ele pode voltar. Hoje mesmo, prepara-te, irmão, pra não ficar, Ele voltará, muito tardinho, dá-me marcar, mais perto de Deus, devemos ficar, Ele voltará, acerta a Tua vida, diante de Deus, 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 Santo altar, Ele pode voltar agora, ninguém sabe o dia nem a hora, Deus, 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 Deus O Senhor mostrava um dom varão, e durante o dia de hoje, Ele fez uma oração ao Senhor. E na sua oração, Ele pedia para que Deus pudesse orientá-lo em uma decisão que Ele precisa tomar. Ele gostaria de saber da parte de Deus se era o momento para tomar essa decisão. Mas o Senhor manda um recado para esse varão. E a orientação do Senhor para você, meu irmão, que orou, que pediu uma resposta do Senhor, é que você aguarde e descanse, pois ainda não é o momento. No Salmo 37, fala assim, É a resposta à sua oração. O Senhor mostrava uma mulher, e essa mulher, ela não tem, não tem, tem um louvor, fala assim, um sentido de viver, né? Ela não tem encontrado um sentido. Ela está insatisfeita com tudo. Nada está bom para ela. E na vida espiritual, na vida material, nos relacionamentos, nada está trazendo para ela nenhum prazer, nenhum contentamento. E essa ausência de prazer, esse vazio que ela está sentindo em seu coração, ela tem tentado preencher com as coisas desta vida. Às vezes, um filme, um programa, um seriado, alguma coisa que olha pelos meios eletrônicos, ela tem buscado algo para poder trazer uma certa, pode ser um certo conforto para a sua alma, um certo prazer, uma certa satisfação. Mas nada tem resolvido. E ela, então, quando ela não consegue alcançar aquilo que ela deseja, ela começa até a pôr a culpa em outras pessoas. Mas, minha irmã, o problema que você está passando, ele é um problema espiritual. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Quando me apresentarei perante a sua face? E o Senhor revelou a sua situação? Porque ele é um Deus que te ama. É um Deus que quer cuidar da sua vida. É um Deus que está junto a você, mas você não tem percebido isso. Há um versículo que fala assim, Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O desejo do Senhor é preencher esse vazio do seu coração. Como o servo broma pelas correntes das águas, Assim suspiro a minha alma por ti, ó Deus. A sua alma, ela está gritando, está suspirando por Deus. E o que você precisa, nesta hora, é retornar à comunhão com o Senhor. Através da oração, da leitura da palavra, Você vai encontrar esse conforto, esse refrigério, essa paz, E essa alegria que tanto você tem procurado. E essa é uma palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. O Senhor mostrava também uma mulher. Não sei se é a mesma, ou se tem mais de uma, né? O presente aqui, ou através do Zoom, do YouTube. E essa mulher, ela tem ido buscar água em um poço. E ela tem uma vasilha. E ela tem usado essa vasilha para buscar, para tirar água daquele poço. Mas quando ela começa, quando a vasilha começa a subir ali com a água, Quando chega cá na boca do poço, a vasilha já está vazia. O que significa isso? É alguém, é uma pessoa, que conhece o poço. Ela sabe onde tem água. E ela vai buscar água no lugar certo. É alguém que tem uma vasilha. A vasilha, sabe o que, meus irmãos? É os meios de graça. Tem um recurso para tirar água. Deus deu recurso, ela tem um recurso. Ela tem um poço, e ela tem um recurso. Quem é o poço? Jesus. A água é a bênção do Senhor, o Espírito Santo. Ela sabe onde buscar. E ela tem buscado. Mas o problema é o seguinte, que aquilo que ela tem buscado no Senhor, Ela não tem conseguido experimentar. Ela busca, mas na subida, quando vai chegar, podemos dizer assim, a sua boca já desapareceu. E o Senhor mostrava que esse balde que ela tem, essa vasilha, esse recurso, existia ali um furo nele, uma brecha. Tem um louvor no Brasil que fala assim, trabalhar sem receber, plantar e não colher. É complicado. E Deus não quer isso para a sua vida. Você buscou, então você tem, podemos dizer assim, a, qual a palavra correta? Não, se você buscou, você tem direito. Isso. É essa palavra certa, direito. Então, Deus te deu esse recurso, você tem o direito. A Bíblia fala que Jesus é o mediador entre o Deus e os homens. Nós somos tempos, nós somos sacerdotes. Então, você tem esse direito otorgado por Deus para poder beber dessa água. Para ter o Espírito Santo presente em sua vida. E quando o Espírito Santo está presente em sua vida, aí, meu irmão, toda a sua necessidade deixa de existir. Porque a palavra fala assim, buscar em primeiro o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas. Você nem precisa correr atrás. As outras coisas, vos será acrescentado. E essa é a bênção do Senhor para a sua vida, em especial, minha irmã, nesta noite. Mas há algo na sua vida que tem interferido na sua comunhão com Deus. Eu não sei o que é, ninguém sabe o que é. Não estamos aqui para julgar ninguém. Quem julga é Deus. Mas tem uma coisa na sua vida que precisa ser reparada. Esse furo, essa brecha, aquilo que está impedindo de você receber a bênção do Senhor, está fazendo tudo certinho. Mas tem alguma coisa que está interferindo na sua comunhão com Deus. E você precisa eliminar isso. Tirar para que você possa, então, ter uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Vamos estar de pé. Um dos irmãos, ou aqui, ou que está conosco participando, possa glorificar o nome do Senhor. Amém. Amém. Verdade. da salvação e todos os recursos e benefícios que vem com ela adoramos por este momento, por este culto pela comunhão com os outros e com o Senhor, pela palavra Senhor que nos abençoe pelos louvores, Senhor que quando cantamos, percebemos o passear do Teu Espírito Santo recebe a gratidão do nosso coração mais esse momento que o Senhor o Teu Espírito nos proporcionou nós oramos em nome de Jesus Amém Te adoramos Pai, bendizemos a Ti, pois somos gratos por mais uma vez estarmos, ó Pai, em Tua casa na Tua presença, pela oportunidade meu Deus, que temos, ó Pai, de louvar o Teu Santo Nome, porque estamos vivos, saudáveis meu Deus, e por isso, meu Deus, é motivo também Senhor Deus, nesta hora de glorificar, meu Deus, a Ti te agradecer, pelo Teu grande amor pela Tua grande bondade, Senhor Deus, para com as nossas vidas nos dê, ó Deus, um retorno em paz, uma semana, Senhor Deus, abençoada nós oramos, Pai, a Ti, no nome Santo, Senhor Jesus, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso bom e eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, amém. Amém, os irmãos podem se assentar avisamos aos irmãos que estão presentes conosco, e também os irmãos que estão participando através do Zoom, do Youtube, que o próximo sábado não teremos culto aqui na igreja mas haverá um mini seminário que vai se iniciar às seis horas da tarde nosso horário aqui nos Estados Unidos um mini seminário para a América do Norte México, Estados Unidos e Canadá vai se iniciar às seis da tarde e provavelmente se encerrará entre nove e nove e meia da noite todos os irmãos estão convidados a participar e todos que participarem deverá fazer um período de madrugadas em sua casa mesmo em seu lar, onde você estiver, seis horas da manhã faz um período ali de oração ao Senhor pedindo uma benção pela sua vida, pela sua família para esse encontro, para esse mini seminário, e também há um jejum, de zero às nove também de segunda até o dia do seminário que é o próximo sábado amém nos despedimos aos irmãos que estão conosco pelo Zoom com a paz do Senhor se desejar uma uma assistência nós temos uns diáconos aí que estão participando o pastor reunido também é só encontrar em contato com eles aí eles vão te dar a devida assistência para os irmãos que estão aqui presentes estamos aqui também à disposição amém a todos a paz do Senhor amém 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 Amém. Amém.